Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo venho com a análise que preparei para o capítulo 341 da série Manette, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. Quando se erva Iusuf, ela o abraça e começa a chorar. Mas ele nem se lembra de Seer Iusuf. Tia Iusuf diz porque você está chorando. Yama e Singer também olharam ansiosamente para Seer. Seer passa por Iusuf chorando. Iusuf pergunta ao tio porque sua tia está chorando. Em Yama, conto tudo, mas primeiro troque de roupa. Dizem que você vem da escola. Neslian leva a Iusuf para seu quarto. Yama também vai para Seer. Doegu fala com um advogado sobre seu irmão, enquanto a senhora Seerá chega. Ele levantou a mão para Doegu. Dona Seer então diz, onde está a minha filha, onde você a colocou, leve-me para minha filha imediatamente. Seer se lembra de seu primeiro encontro com Iusuf. Ele está sentado no terraço. Yama segue Seerá à distância. Singer vai até ela. Ele dá um lenço. Eu não me lembro. Eu não me lembro de nada, mas aquele garotinho, Iusuf, tinha um olhar tão claro em seus olhos que ele me amava muito. Oficialmente gritando, mas não me lembro de nada. Sem ger, você acabou de conhecer o pequeno cavalheiro. Com o tempo você vai se lembrar de tudo. Você ama tanto aquela criança que vai se lembrar dela. Porque o que fica gravado no coração nunca é esquecido. Enquanto Yasmin está dormindo na sala de detenção, a senhora Seerá se aproxima dela. Yasmin está dormindo. A senhora Senhora Yasmin revira os olhos quando você diz minha filha. Senhora começa a chorar. Minha filha faz parte da minha vida, eu te procurei muito, ia te encontrar aqui, minha filha. Mas ela diz, graças a Deus, você está viva e bem. Depois de muito tempo, a senhora Senhora abraça a filha Yasmin com força. Ele diz que seu cheiro nunca mudou, minha filha. Yasmin incomoda a senhora Senhora. Quando a senhora Senhora está prestes a desmaiar, ali corre para ajudá-la. Enquanto Yasmin está sentado em sua cama, seu tio chega. Ele diz boa noite, pedaço de fogo. Tio Yasmin disse que você ficará comigo por um tempo. Porque minha tia não veio comigo. Costumávamos escovar os dentes juntos. Yaman diz, deixe-me explicar o que aconteceu com sua tia, um pedaço de fogo. A senhora Serra joga todos os pertences de Duingu da varanda de casa. Ali Serra está com a senhora. Enquanto isso, tia Sultan chega. Oh, minha filha azarada abraça Duingu como minha filha azarada. Volcã também está do lado de Duingu. Volcã fica chateado quando a tia de Sultan o manda para sua própria casa. O plano de Volcã era levar Duingu para casa. Volcã ainda está com dor de cabeça a caminho de casa. Os números. Não vou deixar você, não vou deixar você com um homem chamado Duingu ali, ele diz que você é minha. Então ela desmaia. Yaman diz a Yusuf que sua tia não se lembra de nada. Yusuf diz que pode olhar para mim, mas eu sou um deles. Yaman se esqueceu disso por enquanto. Mas pouco a pouco ele se lembrará, graças a nós. Yusuf também está em casa, e meu tio estava sempre connosco quando minha tia ficava doente. Estaremos com ele agora, está bem, diz o tio. Quando Yaman sai da sala, Yusuf diz, você pode me contar uma história? Yaman diz, você quer que eu conte a história da mulher do vento, da criança de vidro e do homem árvore? Tia Sultan calmamente diz ali, temos Duingu, não o deixe sozinho, ficarei com a senhora senhora. Mande-a ali para casa. Quando Duingu vê ali, ele imediatamente pergunta sobre sua mãe. Duingu conta ali o que vai acontecer com sua mãe. Esta ferida não cicatriza. O Dharma diz que seremos sua montanha. Uma ferida foi aberta em ali, sim, mas agora é a hora de curar essa ferida. Agora você vai subir. Você vai melhorar gradualmente. Mas não esqueça que todos dizem que você tem uma família maior do que antes. Yaman. Ele se lembra do que o médico disse em seu quarto. Ele se lembra do que viveu com Seer no navio e do que Seer disse. Yaman segura a aliança de casamento de Seer na palma da mão. Ele se lembra do momento que não se lembrava no hospital. Sai da sala. Ele está vindo ao seu escritório. Há uma ampulheta quebrada na mesa. E Yaman rapidamente sai do seu quarto. Seer está dormindo em sua cama. Yaman chega ao quarto de Seer. Ele quer abrir a porta, mas não consegue. Seer se levantou quando ouve um som. Ele vê uma sombra sob a porta. Pega um vaso e espera atrás da porta. Yaman não pode entrar. De manhã, Seer chega ao salão. Olhar em volta. Ele olhou para a foto de sua irmã Iazuf na parede. José está chegando. O nome dela é Tia. Ele diz, eu te assustei, não tenha medo de mim porque eu te amo muito. Meu tio me disse que você esqueceu tudo, mas eu vou te ajudar a lembrar. Diz Yusuf querido. Seer não entende. Ele diz que você sempre me conta sozinho. Yusuf assim diz, vamos ao jardim, tenho muito para lhe mostrar. Ele pega a mão dela e sai para a galeria. Yusuf diz que nós três jogamos muito aqui. Seer diz os três. Yusuf diz que você é meu tio. Meu tio trouxe um parque de diversões aqui, nos divertimos muito juntos. Olha, nós três fizemos um piquenique e você plantou o limão lá com meu tio. Ele parece com sede e diz que vou lhe dar um pouco de água. Yaman também vem e conta Seer sobre suas memórias de limões. Seer diz, eu disse isso e ele vai para Yusuf e Yusuf depois de Yaman. Yasmim quer usar bem seu telefone. Ele chama Artugre. Ele diz que tem algo a dizer. Yaa, me ajude. Olha, vou plantar as flores juntos. Você teria me ajudado. Yaa pegou uma margarida do chão. Ele diz que era sua flor favorita. Nós plantamos juntos, lembra? Seer vira a cabeça neste momento. Yaman desviou-o a olhar. Tente entender o que aconteceu. José, vamos. Neslian diz que sua irmã fez o café da manhã. Seer não quer ir. Yusuf vai fazer o dever de casa ontem. Enquanto isso, Yaman traz seus sanduíches para ele comer. Seer, eu não quis dizer isso, o que ele diria. Yaman diz que você era teimoso e agora é, isso é bom. Seer diz que não me lembro o que ele queria, mas não gosto da insistência. Yaa, não pare de lutar, Yaman, porque se você desistir, Seer também desistirá. É por isso que ele vai se lembrar, não se preocupe, você quer que ele se lembre imediatamente, mas não se preocupe. Pouco a pouco ele se lembrará desse amor, não se preocupe. Chegamos ao final desta sessão, amigos. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Secorrida. Vejo você em outros vídeos. Tchau.